Um assunto que a gente já está iniciando a gravação do dia de hoje, bom dia. Eu vou compartilhar a minha tela para fazer um apanhado daquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Que é sobre o sistema reprodutor humano. E a gente estudou que, a gente verificou que esse sistema, ele é de reprodução sexuada, né? Todo um aparelhamento de reprodução sexuada que permite a variabilidade genética, por quê? Que produz gametas, né? Gameta masculino e gameta feminino. O espermatozóide é o gameta masculino e o ovócito é o gameta feminino, o ovócito secundário. E o nosso ciclo é diplobionte, né? Isto é, nós produzimos gametas por meiose e os gametas são produzidos por indivíduos 2N, né? Então, esse ciclo aí é um diplobionte. Bom, falamos das vantagens da reprodução sexuada, né? Que permite a variabilidade genética, permite sermos diferentes, né? Geneticamente diferente. Isso é bom ou ruim, Fernanda, em relação ao meio? É bom, por quê? Porque não é uma população clone, né? A população clone, ela é de número elevado, ela tem crescimento rápido, mas ela é muito simples, porque ela é toda igual. Então, um exemplo aí, bactérias do iogurte, né? Se reproduzindo. Então, é contra o C, contra o V. Geneticamente, elas são diferentes. Então, elas ficam mais suscetíveis. A gente faz isso com planta, né? Então, plantação de café, geneticamente tudo igual. Você der a praga em um, dá a praga em todo mundo, né? E matar um indivíduo vai matar todo mundo. Porque todo mundo está suscetível, né? Por que a gente percebe que o vírus, por exemplo, o SARS-CoV-2, ele não atinge de forma igual todas as pessoas? Você vê que há pessoas que morrem, né? Há pessoas que ficam muito debilitadas. Em contrapartida, há pessoas que ficam lá de boa, né? Não tem nem sintoma, nem escorre o nariz, né? O que é isso? É a sua constituição gênica. É como o seu corpo responde. Lembrando que, quando a gente fala de genética, eu estou falando da minha receita, né? De como eu sou, de tudo. E eu não estou falando só do cabelo da Fernanda, o cabelo que a Fernanda nasceu, os olhos, a cor dos olhos, né? Que eu nasci, a cor da minha pele. Eu não estou falando disso, eu estou falando de tudo em mim. Então, por exemplo, de como o meu estômago funciona, as enzimas que são produzidas, né? Os sucos que são produzidos, né? A gente estudou isso. Como que minha musculatura contrai, né? A actina e a miosina. Como que ela faz o deslizamento. Tudo isso está na célula. Tudo isso está no seu DNA. Está programado, né? Como funciona o seu corpo, ok? Não é só as questões que você está vendo, né? A parte fenotípica. A gente está falando de como funciona também. A funcionalidade do organismo também está no DNA, ok? Então, como o organismo de todo mundo funciona parecido, mas não da mesma maneira, né? Há respostas imunológicas diferentes. Eu estava falando para a terceira série hoje que, por exemplo, há um grupo de prostitutas em Nairobi, no Quênia, que elas têm o HIV e o HIV não faz mal a elas. Então, quer dizer, outras pessoas que contraem o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que causa a AIDS, né? Que é um conjunto de sintomas. Elas têm o HIV, mas não desenvolvem a AIDS, né? Não desenvolvem sintomas. Em contrapartida, há várias pessoas que contraem o vírus, desenvolvem os sintomas, têm que ter medicamento para inibir a replicação viral e muitas vezes até morrem, né? Dependendo da situação. Então, assim, cada qual tem uma bagagem genética e o que permite sermos diferentes geneticamente eu, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, né? Apesar de eu e o meu irmão sermos filhos dos meus pais, do mesmo pai e da mesma mãe, somos geneticamente diferentes, né? Somos parecidos porque somos da mesma espécie. Muito parecidos porque somos pais e filhos, né? E irmãos. Mas geneticamente nós somos diferentes, ok? Então, a variabilidade genética a gente só consegue aonde? Na reprodução sexuada, ok? E qual que é a desvantagem? A gente sabe que são as competições que ocorrem, né? Entre as espécies, para fazer a cópula, para a produção dos gametas. Então, é um gasto energético, né? Então, tem desvantagem também. Bom, aí a gente falou um pouquinho sobre a anatomia masculina. Falando da bolsa escrotal. Por que ela é para fora, né? Porque, e não para dentro do corpo, porque ela precisa de alguns graus, uma temperatura mais baixa, em torno de 3 graus a menos, para poder produzir os espermatozoides. Falamos do pênis, né? Que é esse órgão esponjoso. Aqui em cima tem os dois testículos, né? E esse testículo, da parte de cima, tem o epidídimo, que está relacionado com a maturação do espermatozoide. E o canal deferente, que é para onde passa esse espermatozoide, segue até essa glândula aqui, que é a vesícula seminal, que vai produzir o sêmen, né? Esse sêmen é rico em frutose, né? Lembrando que o testículo, os testículos produzem também um hormônio chamado testosterona, né? E produz o espermatozoide, né? Então aqui está uma imagem do testículo, um corte, os túbulos seminíferos, né? E todas as fases aí da meiose, da meiose, da produção do espermatozoide, né? Onde a gente tem um período de multiplicação, onde células 2N vão fazer mitose, né? Para se multiplicar. O período de crescimento é um período só de aumento do tamanho do citoplasma. E aí em si a gente entra na meiose mesmo, né? Lembrando que a meiose tem a 1 e a 2, né? A 1, ela é reducional e a 2 é equacional. Então a 1 aqui, ó, o que aconteceu? Reduziu o número de cromossomos, né? Então, olha, ele é chamado aqui de espermatócito secundário. E que na meiose 2 viraram espermátides, né? E que num processo chamado de diferenciação, produziu os espermatozoides, né? Que são as células N. Lembrando que cada espermatozoide desse carrega uma bagagem genética diferente das células que o produziu, né? Da espermatogônia. Então falamos um pouquinho também do espermatozoide, como ele é, do que ele é feito, né? Uma cabeça contendo um pronúcleo que vai se fundir ao ovócito secundário. Na cabeça dele, na ponta, tem uma crossoma que é rica em enzimas. Para quê? Para perfurar o óvulo, né? Perfurar as camadas do óvulo. E aqui tem uma peça intermediária que tem a mitocôndria. A mitocôndria é para gerar. Ele é ATP, né? E aqui o flagelo que ajuda ele a fazer o quê? A movimentar. Lembrando que a mitocôndria não entra na fecundação, né? Ela não entra no ovócito. Ela não fecunda. Logo, as mitocôndrias que nós temos vieram da nossa mãe. Ok? Aqui as células de Leidig, né? Que vão produzir testosterona sob influência do luteinizante que é um hormônio produzido pela hipófise, né? Numa região chamada adenohipófise. Falamos um pouquinho das células Sertoli também que vão nutrir os espermatozoides vão fazer a fagocitose dos espermatozoides mortos. Os espermatozoides que não são viáveis. O epidídimo é essa região que você está vendo aí que está relacionada com a maturação. Está dando delay, né? Estou falando rápido aqui. Está dando delay. Deixa eu voltar. É uma hora que dá um delay mesmo. Deixa eu tirar... Começar a tirar a internet. Deixa eu ver. Para comer menos, né? Não divide muito a internet. Ficou parada. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Ele travou aí num vídeo só. Deixa eu voltar. Vamos ver se vai agora. Está dando bastante delay. Então, o epidídimo é a região que está relacionada com a maturação, né? Do espermatozoide. Já apareceu aí na sua tela. O amadurecimento aí dos espermatozoides. Aí o canal referente, falei dele um pouquinho ontem também, que é esse canal que segue aí do epidídimo até a sequência, e até sair do pênis, né? Quando chega no pênis, ele vira uretra, tá? Quando chega aqui, ó, a uretra. A uretra no homem, ele é maior do que a da mulher. Então, o canal deferente é esse canal por onde passa o espermatozoide, vem aqui, segue a glândula seminal, né? A glândula prostática, e vem seguindo. Esse canal, ele é feito uma cirurgia nele, né? Quem faz vasectomia faz um corte nele, exatamente para o espermatozoide não passar. E aí, o homem continua produzindo espermatozoide, continua produzindo hormônio, cuidado, tá? Se tirar o testículo dele, ele não produz espermatozoide, não produz hormônio. Mas se fizer só a vasectomia, ele continua produzindo tudo bonitinho, tá bom? O espermatozoide só não sai, só não passa pelo canal mais, porque esse canal é interrompido. Tudo bem? Então, cuidado com isso, já caíram questões falando disso. O homem que faz vasectomia para de produzir hormônio, para de produzir espermatozoide. De nananina não, continua, tá? A vesícula seminal, então, é essa aí, que vai produzir o sêmen, né? Que é rica em frutose, que vai nutrir o espermatozoide, né? Vai dar a nutrição para ele. A próstata, que é essa glândula aí que você está vendo, né? Aproveitando aí, falando de novembro azul, o exame de próstata, o quanto ele é importante, né? Os homens têm medo, por quê? Tem que fazer toque retal, né? O médico tem que introduzir o dedo no ânus. Por quê? Para sentir, porque é muito mais fácil do que se ele introduzisse um aparelho no pênis para chegar até a glândula, não é verdade? Então, como o exame é muito mais rápido e é menos invasivo, é melhor fazer dessa forma. Então, por enquanto, é a melhor forma, tá? De fazer o exame para ver se está tudo bem com a glândula. Lembrando que muitos homens morrem desse tipo de câncer, né, gente? Bom, aí na sequência tem a glândula bubouretral, né? Que é essa glândula que ela ajuda a lubrificar o canal. Lembrando que todo sexo tem que ser feito com preservativo. Sexo este da pessoa que não quer ter doença e não quer engravidar, né? Então, o melhor método contraceptivo que existe é a camisinha, né? O códon, que chama. E esse preservativo, ele vai impedir que ocorra a concepção, né? A fusão dos núcleos gaméticos. Logo, esse tipo de glândula aqui, ó, é o que faz a lubrificação. Nesse canal pode conter espermatozoide. E aí, antes da ejaculação, pode ocorrer a pessoa, né, liberar o espermatozoide, tá? Lembrando que, inclusive, na vagina o espermatozoide fica viável em torno de uns sete dias. Então, se ela teve relação sexual, teve, foi ejaculou dentro, né? E ela não está ovulando, mas ela ovula, sei lá, cinco dias depois, há um risco ainda dela engravidar, né? Então, eu estou falando nos casos de mulheres que não querem engravidar, tá bom? A uretra, já falei que ela é maior, né? Maior no homem, devido ao tamanho do pênis. Ela é por onde sai tanto a ejaculação quanto a micção. Micção é o nome científico, é o nome médico para falar da urina. O pênis, então, é um órgão copulador. Ele serve para copular, né? Para poder introduzir os gametas no interior do corpo da fêmea. E ele fica duro, ele fica ereto por causa do sangue, né? Tanto que muitos, muitos medicamentos, por exemplo, Viagra, né? E outros aí da marca, eles fazem o quê? Eles concentram, né? Eles aumentam a pressão aí nesses vasos para que ele seja irrigado com sangue para ficar duro, né? Só que é um músculo, né? E como qualquer outro músculo, tem o coração. E aí, muitas pessoas, muitos homens, ao tomar esse medicamento, podem sofrer uma parada cardíaca, um infarto, né? Devido ao estímulo químico desse medicamento. Porque o músculo é um coração também. De que o pênis é feito? De corpos cavernosos, né? Então, você vê que tem artéria aí para poder levar os nutrientes, né? Esse corpo esponjoso. E do lado de fora, né? Tem a... O prepúcio, né? O prepúcio à pele, tá? E aqui do lado de fora é a glande. A glande peniana, que é a cabeça do pênis, né? Essa glande é a parte mais sensível, né? Do órgão. Ela é comparada ao clitóris na mulher. O clitóris nada mais é do que uma glande pequena. Uma cabeça de pênis pequena. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem até do tamanho real do clitóris. Então, tá aí, ó. O prepúcio, essa pele, né? Muitos homens precisam fazer cirurgias, né? Porque tem excesso de pele. Essa pele também, ela pode acumular sujeira. O que é importante é você saber disso, menino. Que na hora do banho deve ter muitas... Uma higiene, né? Bastante higiene em relação a esse órgão. No Brasil, em torno de mil homens por ano tem o pênis decepado por causa de câncer no pênis. E qual é a causa desse câncer? Sujeira. Ouviram isso? A má higienização do pênis pode levar a você ter que cortá-lo. Isto é por excesso de sujeira. E a sujeira, ela se acumula exatamente na região aí desse prepúcio, né? Das dobrinhas. Então, por isso que na hora do banho tem que ser feita a correta higienização. É passar sabão mesmo, né, gente? Passar sabão no pinto lavar direitinho, né? Água, sabão é a melhor coisa. Não precisa passar álcool em gel, nada, não. É água e sabão, tá? Porque acumulam sujeiras. Acumulam bactérias, pode dar infecções e com isso levar a infecção. Levar a precisar de fazer uma penectomia, né? Alguma pergunta, gente? Vocês não estão com vergonha de conversar comigo sobre isso, não, né? Bora lá conversar. Agora a hora é essa. Tá com vergonha? Me pergunta aqui no privado. Então, tá bom. Se eu não souber responder, a gente pesquisa, né? Bom. Tá. Teve gente que me fez pergunta aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Bom, chuchus. Vamos aqui para a estrutura aí feminina, né? Aonde é o clitóris? Meninos, responde pra mim. Escreve aí no chat. Em qual desses lugares é o clitóris? O que que é o clitóris que eu falei? Ele seria a região que seria comparada ali à glândia peniana. Escreve aí pra mim, gente. Quero a resposta masculina. Onde é o clitóris? O que que é o clitóris? O que que é o clitóris? Por quê? Ou não estão prestando atenção. Meninos, voltem pra aula. Cadê? Responde aí pra mim. Meninas, não respondem. Ah, os meninos respondendo. Marcos Serqueira. Só Marcos? Pois é, gente, ó. Então, o clitóris está exatamente aí, né? Onde está, você está mostrando a imagem. Então, a gente tem aqui a vulva, né? Lembrando que a vagina é interna, tá? O que você vê do lado de fora, pelo menos o Marcos, né? É, a brincadeira foi para os meninos, né? Mas existe todo um tabu, né? Relacionado à questão dos órgãos sexuais, né? Principalmente os órgãos sexuais femininos. Então, eu lembro, assim, que na minha infância era muito constrangedor a gente fazer perguntas pra professora relacionada a isso. Na verdade, a gente tinha curiosidade, mas a gente não respondia. Por medo, por vergonha. Então, assim, a gente está falando de anatomia, né? Do mesmo jeito que a gente falou de estômago, de intestino, de rins, né? De bexiga. É importante que a gente fale disso também, tá? E a gente está falando de uma coisa que pertence a gente. Então, não há necessidade de ter tabus. A gente não está falando de pornografia aqui. A gente está falando de anatomia, né? Eu costumo até falar para os meus alunos, assim, que é importante que a gente se toque, que a gente se olhe, né? O próprio exame da automama, o autoexame da mama, né, gente? Não é feito toque. Não é você levantar o braço na hora do banheiro, apalpar as mamas, abaixar. Então, assim, se você não se tocar, você não vai se sentir, você não vai se conhecer. Então, é importante, sim, sabe? Que você olhe, você se observe, né? Na hora... Acabei de falar dos meninos, de fazer a correta higienização no banho. Então, é importante que você, menina, também preste atenção no seu corpo, sabe? Porque, às vezes, há uma ferida que você não está vendo, você está deixando batido. Há um caroço, há uma verruga, tudo que você não está vendo. Então, é importante que a gente também esteja inteirado em questão ao nosso corpo. Não é isso. Verificar o problema. Então, observa lá, marca uma consulta, tira suas dúvidas, cuidado com a internet, com informações que tem na internet, pergunte para um profissional, né? Eu não sou profissional da área, eu sei a da anatomia, né? Mas, assim, algumas coisas eu não sei. O que eu sei é que se você tiver qualquer tipo de ferida na região, né? Da vulva, na região peniana, da bolsa escrotal, é importante que você veja. Porque pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Há pessoas que têm verrugas, verrugas são vírus, né, gente? Então, tem que olhar isso. Isso aí. Fernanda. Muita gente tem muita vergonha ainda, né? Tem todas, assim, questões religiosas também. No passado, tinha muito tabu para discutir isso, né? Por exemplo, não se sabia nem o tamanho real do clitóris. Por exemplo, aí na imagem está te mostrando o clitóris. Eu vou pegar uma imagem aqui, vou parar de espelhar um pouquinho, eu vou pegar uma imagem aqui e mostrar para você qual é o tamanho real do clitóris. Deixa eu só ver aqui umas perguntinhas que alguém fez aqui. E aí Quem perguntou aqui sobre as terminações nervosas do clitóris tem oito vezes mais terminações do que a glândula peniana. Então, é muito mais sensível, né? É... É porque a parte que a gente está vendo é a parte externa, né? A parte do clitóris. Mas a parte interna... Vou mostrar um desenho dele. Ó, isso que você está vendo aí na imagem acho que já está dando para espelhar, né? Isso. Do lado direito, tá? Do lado direito, aquilo que você vê seria a glândula do clitóris, né? Essa parte de fora. Mas ele é todo esse rosinha mais escuro aqui, ó. Ele é feito de tecido erétil também. Na excitação do clitóris, né? Na hora do ato sexual, ele fica inchado. Ele cresce porque ele é feito de tecido erétil também. E aí, é interessante, né? Você vê o tamanho real dele. Porque aquilo que é mostrado na vulva, né? Porque essa parte de fora chama vulva, vagina interna, né? A vagina aqui dentro, ó. A abertura vaginal, tá vendo? Então, essa região todinha aqui é o clitóris. Ele é feito também o mesmo material. O corpo cavernoso, tá vendo? O mesmo material. E tem milhares... Tem muitas terminações nervosas, né? Milhares não. Parece um deal, é... Faz lembrar. Ok? Então, é só para vocês terem uma ideia também, né? Conhecer-se é de extrema importância, né? Tocar-se, cuidar-se, né? Que eu acho que a palavra mais importante de agora é a gente ter o autocuidado, né? Se olhar. Sem tabu, sabe? Sem medo. É se observar, né? Quantas meninas acham que elas perdem a virgindade dependendo só de encostar, né? Colocar a mão, né? Alguém colocou a mão na vagina, na vulva. Perdi a virgindade. Não. Perder a virgindade é o quê? Tem a ver com a penetração, né? Com a introdução de objetos ou do próprio pênis na vagina, né? Acho que já espelhou, né? Deixa eu ver. Ainda não. Alguma pergunta, gente? Não? Tá bom. E aí, ó, observando também, os canais, eles ficam muito próximos, tá? Então, por exemplo, ó, a uretra tá logo aqui embaixo do clitóris, né? Que é onde sai a urina. O canal vaginal é esse aqui de baixo, né? Onde sai, por exemplo, a menstruação, aonde entra o pênis, aonde sai o bebê, né? Num parto natural. E o ânus tá aqui, ó, embaixo. Logo, são regiões muito próximas, né? Então, infecções, sujeiras, por exemplo, do ânus, pode entrar na vagina, pode infectar também o... entrar na uretra, né? Então, nesse sentido aí, a higienização correta, ela é uma prevenção para a infecção. Então, calcinha. Todo dia, né? Quando for tomar banho, troca de calcinha. Evitar emprestar roupas íntimas ou roupas de baixo para as colegas, porque isso faz com que você transporte bactérias, transporte fungos. Então, por exemplo, tem fungos até mesmo naturais, né? Mas que se eles tiverem aumentado em grande quantidade, por exemplo, a candida albicans, né? Que é a candidíase, que causa o corrimento nas mulheres. Esse tipo de fungo, ele causa coceira, causa mau odor, e você pode passar para a colega, se você tiver, e emprestar o short, a calcinha a ela, né? Roupas apertadas pode causar também infecção e abafamento na região. É uma região que não é para ser abafada, é uma região que não é para ser passada perfume, né? Por quê? Porque tem o mecanismo natural. Gente, a vagina de uma mulher saudável é o lugar mais limpo do corpo dela, porque é a região da reprodução. Então, ela tem que ser zelada ali, nesse sentido de limpeza, né? Existe todo um mecanismo, seu próprio corpo tem um mecanismo para limpeza, para manutenção da qualidade daquele local, né? O sabonete, Então, perfumes ou risa não são legais de passar. Então, por exemplo, sabonetes perfumados não é legal. Há mulheres que têm alergia. Há mulheres que têm alergia ao amaciante de roupa na calcinha. Causa irritação na vulva. Isso é oito mil, oito mil terminações aí. Verdade. Eu estava com oito com oito na cabeça, eu acabei falando oito, mas é oito mil terminações. Então, assim, quanto mais natural, sabonetes sem odores, né? Passar óleo de coco, eu não vi, não. Eu não vi, não. Porque, assim, não precisa de passar óleo, né? Na região. A região, ela precisa ser lavada. Então, assim, se você vai tomar banho, por exemplo, em determinadas horas, se você tomou banho... O banho está muito curto. Às vezes, no verão, a gente toma vários banhos, né? É necessário lavar a vulva com sabonete toda vez? Não. Então, por exemplo, se eu tomei um banho, sei lá, oito horas da manhã, aí meio dia eu estou morrendo de calor, eu vou tomar outro banho, é necessário que eu passe sabonete de novo? Não. Né? Porque, inclusive, você vai eliminando as bactérias boas que estão ali, né? E não passa nada. Não há necessidade de passar óleo de coco. Assim, a gente tem que ter cuidado também com essas questões, né? Porque o óleo de coco é uma substância oleosa e a vagina, ela não tem que ser oleosa. Ela tem um equilíbrio dela normal, natural. O pH, né? Então, o que acontece é que, assim, não é necessário usar esses sabonetes, mas há mulheres que, às vezes, sofrem com infecção urinária, Fernanda, e aí usa esse sabonete, mas é um sabonete que não é pra você usar todo dia. Então, por exemplo, eu tenho esse sabonete. No passado, eu tinha muita infecção urinária. Não sei porquê, mas eu vivia com infecção urinária. É uma questão emocional, né? Então, o médico urologista, ele passou pra mim. Ele falou assim, olha, o nefrologista, na verdade, ele falou assim, usa o sabonete íntimo, né? Usar todo dia? Não, né? Usa de dois em dois dias, de três em três dias, ok? Mas, hoje, inclusive, eu até uso sabonetes, assim, esses sabonetes naturais de arueira, barba-timão, né? Sabonetes fitoterápicos, que não são aqueles sabonetes perfumados, não vão causar irritação, né? Então, é nesse sentido aí. Durante o ato sexual, não pode passar óleo de coco. Por que não pode óleo de coco? Ah, sim, Fê, eu nunca vi, não, porque, por exemplo, os lubrificantes, se a gente pensar, assim, em sexo anal, que usa lubrificante, sexo vaginal, e às vezes usa lubrificante, esses lubrificantes são a base da água, eles não são oleosos. Aí, Fê, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? A camisinha, ela é feita de látex, né? Não é pra usar, associar a camisinha com óleo, porque você atrapalha a eficiência do preservativo. Então, camisinha e óleo não dão certo, tanto que os lubrificantes usados nas relações sexuais, eles são a base de água, tá? Então, tem que ter cuidado isso. Isso, também tem esse, o Ana Clara. Tem as linhas fitoterápicas, então, por exemplo, existem médicos que tratam com medicamento só à base de ervas, né? Então, te dão soluções de... Ah, porque há muitas doenças, assim, crônicas, né? Não é nem doença, são situações crônicas. Por exemplo, quando você conversa com um ginecologista ou você, enfim, busca informações sobre esses assuntos, vocês vão ver que o bicho papão da ginecologia é a candidíase. Candidíase é um fungo, é um fungo que dá naturalmente na vagina, mas esse fungo em aumento, quando ele se prolifera, ele causa o mau cheiro, ele causa o incômodo, coceira, irritação, e é muito difícil de controlar. Muitos alopáticos, medicamentos que são da farmácia tradicional, eles amenizam a situação, mas depois voltam. E aí, muitas mulheres tentam uma medicina mais alternativa, que é um fitoterápico, que é a homeopatia, igual, sei lá, sinusite. Quem tem sinusite vive tomando antibiótico, aí chega uma hora que assim, você cansa de tomar antibiótico, você já tomou tanto antibiótico e não ajudou nada, aí você tenta uma cupuntura, eu vivia com remite, aí vivia tomando remédio, remédio era sazonal. Quando eu fui para a cupuntura, aliviou. Por quê? Porque muitos dos sintomas, eles são emocionais. Então, assim, você tem, é possível que você trate, tá, Ana Clara, com, de formas alternativas, usando, por exemplo, banho de assento, usando fitoterápicos, né, compostos, né, fitoterápicos que você toma, que você passa, ok? E aí vai de cada um, né, eu acho que vai você consultar cada profissional. agora a gente tem que ter cuidado, assim, não que essas informações, elas, que eu vou achar na internet, eu vou sair experimentando tudo, não, consulta um especialista, né, conversa com as pessoas, de repente o que funcionou para ela pode funcionar para você, mas cuidado só com aquilo que você vê na internet, tá bom? É, depois do ato sexual, gente, é sempre importante urinar, tá, fazer xixi, porque aí você limpa o canal da uretra, impedindo bactérias, né, e fazer a correta higienização também, lavar, né, lavar com água e sabão, tá? Depois eu dou uma, uma olhadinha. Gente, não sei se, de repente perguntar para todos aqui, às vezes é a curiosidade de todos. É, beleza, abertura vaginal, já falei, clitóris, aí, ó, aí a parte de dentro, né, do masculino, masculino, do feminino, desculpa, deixa eu ver aquela pergunta, porque aí não, é que eu tenho que, às vezes, espelhar. Ah, já respondi, para poder fazer a, a limpeza, a correta higienização. Então, aqui, tá o, o útero, né, os dois ovários, as laterais, né, as duas tubas uterinas, que é onde ocorre o encontro dos gametas, é, o útero é todo vascularizado, tá vendo, ele recebe aí, né, sangue arterial, sangue venoso, e sai sangue venoso, né, é, e aqui dentro é a vagina, tá, aqui é o ímen, é a região aí que, separa a vagina da vulva. O ímen, ele é uma peliculazinha, há mulheres, é, que, que, é, penetram, né, são penetradas, um objeto, ou o próprio pênis, e aí rompe esse ímen, né, aí fala que perdeu a virgindade. É, há outras que tem o ímen complacente, né, o ímen elástico, permanece com o ímen, é mais raro. Esse aqui é o colo do útero, quando você vai ao ginecologista, e o médico faz aquele exame chamado Papa Nicolau, ele abre a sua vulva, acessa esse canal aqui vaginal, e coleta o material, faz uma raspagenzinha, né, do líquido que tá no fundo aí da sua vagina, e leva pro laboratório pra verificar se tem células cancerígenas, tanto que o exame, o objetivo é esse, né, do Papa Nicolau, mas também ele vê se você tem fungo, tem bactéria, tem lactobacilo, se tiver lactobacilo, é comum da flora vaginal, né, a flora vaginal de uma mulher saudável, ela é saudável, ela não vai causar mau odor, aí o corrimento, né, aqueles corrimentos amareladinhos, é normal? É. O ímen pode corromper com outras coisas também, qualquer objeto, né, qualquer coisa que você for enfiar na vulva, vai romper, tá, não é só o pênis não. Até com OB, tá, que é aquele íntimo, porque aí dependendo do tamanho da circunferência do OB, é porque assim, tem um canal, o ímen, ele tem uma área, um acesso, que é pra sair mesmo, né, a menstruação, então ele não isola a vagina, a vulva da vagina, tem um canalzinho, mas se esse canal for rompido, por exemplo, ao penetrar um OB, né, dependendo do tamanho desse OB, aí pode acontecer de ela perder esse ímen, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui, já falei, ah, o endométrio, essa região aqui, ó, ela cresce todo mês com o auxílio dos hormônios, pra preparar o útero, pra implantar o zigoto, né, o que que é o zigoto? É quando o espermatozoide fecundou o ovócito, né, terminou a meiose, quando ocorre a fecundação na mulher, termina a meiose secundária, tá, e aí implanta, aqui nessa região, do endométrio, né, e aí é que o bebê se desenvolve, tá, então o ímen aí, ó, mostrando, protege, né, contra infecção, essa parte de fora, ele é rompido geralmente no primeiro ato sexual, a vagina aí, essa parte de dentro, ela possui, então, em média, 10 centímetros, né, então tá vendo, meninos, não precisa de ter um pênis de 20 centímetros, né, não precisa de almejar um pênis de 26, de 30 centímetros, sendo que a vagina da mulher é em torno de 10 a 14 centímetros, dependendo, tá, a vagina, ela vai se dilatar também no parto, né, na hora da abertura aí, pra sair no parto natural, né, mas ocorre também toda uma questão, dependendo, né, se for uma cesaria nas pressas, ela vai ter contração também, mas se não, do contrário, ela não vai sentir essas dores do parto, e vai receber o medicamento, a anestesia, pra que ela seja feita a cirurgia, do corte, né, do abdômen dela, pra retirada da criança que tá no útero. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui, o útero então, né, ó, ele é oco, ele se expande na gravidez, né, ele é formado pelo músculo e pelo tecido epitelial, né, que vai revestir, esse tecido, é, o endométrio, ele, é, ele vai saindo, é, cólica é a amostra grátis de parto, é porque o que que é cólica? A cólica é quando rompe, é, é uma contração do músculo liso, e que serve pra expulsar o endométrio, o endométrio tá se desfazendo, e aí rompe alguns vasos sanguíneos também, porque ele é muito vascularizado, aí saem pedaços, né, sai sangue, sai o material, né, que é, foi feito o endométrio, a menstruação é isso, é o material, e sai sangue também, é, tem mulheres que tem amostras grátis de parto todo mês, né, diga-se de passagem, porque é tenso, né, gente? Aí a gente tem aqui, é, tem que fazer tratamento, tá, não deixa de fazer tratamento não, sim, Yasmin, Fernanda, é, as mulheres são muito sensíveis pra dor, eu sou muito sensível, sinto cólica desde os 13 anos, nunca mais parei de sentir cólica, todo mês eu tenho que tomar remédio também, é, mas meninas, não deixa de fazer um tratamento não, porque, assim, é importante, inclusive com esses fitoterápicos, né, alimentação, tá, eu, eu vejo que as reações, é, pré-menstruais, elas são mais amenas, quando eu me alimento melhor, então, assim, banana da terra, é ótimo pra isso, é, é importante que vocês façam, inclusive, é, há médicos que mandam você tomar medicamentos, antes da menstruação descer, ela não passou nada, ela deve ter feito, Yasmin, a endometriose, o que que acontece, às vezes, pedaços do endometrio saem, vão pra cavidade abdominal, e aí causa, né, essa endometriose, então tem que dar uma olhada, é, não deixa de fazer esse exame não, conversa com a ginecologista de vocês, fala, né, que suas cólicas são intensas, porque atrapalha muito, de repente, até um anticoncepcional, pra ajudar a controlar a dor, seja interessante tomar, às vezes um mais fraquinho, você tomou um mês, mas é, um mês é pouco, né, você tomar o medicamento só um mês é pouco, passou, buscou pão, ah, tá, Fernanda, aí tem que tomar muito cuidado com anemia, então, há mulheres que menstruam, assim, direto, ficam ali, né, é, é pouco tempo, né, Luana, pra idade que você tem, fica bem pouquinho tempo, não, eu tomo mais forte também, eu tomo ácido, mefenâmico, alguma coisa assim, é o único que ajuda, buscou pão, já passou, muito tempo, eu não tomo, porque não faz efeito, às vezes a menstruação vem duas vezes por mês, Ana Clara, aham, pois é, Yasmin, é o único que ajuda a mim também, já ficou, nossa risa, um ano sem vir, não é mesmo, você foi ao médico, deu uma olhada nisso, é importante olhar, e esse tipo de menstruação também, que vem o mês inteiro, a gente tem que ter muito cuidado, porque sai sangue, né gente, e anemia, então vai te dar cansaço, você vai ter desânimo, né, não vai conseguir estudar, então tudo isso tem que ser olhado, então, principalmente no período da menstruação, dá uma reforçada na alimentação, né, como bastante, verduras de verde escura, porque são ricas em ferro, né, em vitamina B, é bom fazer exames, para verificar o grau de anemia, né, se está faltando aí, emácias, né, hemoglobina, para fazer emácias, então assim, dá uma reforçada, sempre é importante dar uma olhada, é, fígado, couve, feijão, isso aí, são alimentos que já tem que, eu não como fígado não, couve, feijão, eu ainda mando ver, de tanta cólica, não, gente, tem que olhar isso, ou, Ana Clara, existe hoje muitos medicamentos, assim, muitos tratamentos, que vão ajudar, a beterraba, Yasmin, não é muito boa não, porque a beterraba é mais em açúcar, tá, mas as verduras verdes escuras, todas elas, é, grão de bico, né, que tem bastante proteína, é triptofano, ovário policístico, risa, é quando tem alguns, é, alguns cistos dentro do ovário, né, isso pode impedir a mulher, inclusive, de engravidar, existem graus, tá, e tem que ser analisado pelo médico, então, geralmente, quando é diagnosticado, a moça, a menina, tem que tomar o anticoncepcional, porque aí é hormônio, né, e vai ajudar no tratamento, mas ficar com cólica aí é muito ruim, gente, tá doido? Como saber se é estéreo? Aí você tem que fazer exames viáveis, né, tem que ver os hormônios que você tá produzindo, é, tem que, porque assim, a esterilidade, às vezes, é, tem a ver com o óvulo, tem a ver com hormônio, infarto é mais comum entre 20, 15 e 20, eu nunca ouvi falar não, é mais comum depois dos 40, Fê, agora não sei que o indivíduo de 15, ele seja cardiopata, né, é mais comum os mais velhos, é, nunca ouvi falar não, eu posso dar uma pesquisada, se é mais comum entre 15 e 20, porque o que a gente vê dos médicos falando, dos profissionais, é acima dos 40. E aí, chuchus, o momento em que o endométrico, o ovócito, o zigoto, né, se fixa no endométrico, a gente chama de inidação, tá? Depois tem uma musiquinha aí, eu vou passar pra vocês. Falei do, ah, outra coisa também, né, aqui no fundo da vagina, que verifica se tem câncer, né, no colo do útero, então, quem aí já tomou a vacina do HPV, é exatamente pra isso, né, pra impedir aí o câncer no colo do útero, então, é importante usar preservativo também, porque você não sabe se o menino que você tá ficando, ou a menina também, né, tanto faz, porque se houver penetração dupla, ali, né, por exemplo, nos sexos homoafetivos, né, entre mulheres, se introduzir um objeto, não introduzir na parceira, você tem contato de líquidos, né, líquido vaginal com líquido vaginal, sendo assim, é, você pode contrair o vírus, né, se ela não tiver tomada vacina. De coito é arriscado, sim, Fernanda, o coito interrompido não é eficaz, não, é super arriscado. É, o coito interrompido, assim, adolescente, né, que tá em vida sexual, use preservativo, tá, aliás, eu falo que é pra todo mundo, nem, porque, assim, você não tem certeza, é, de que o outro tá usando o preservativo com outra pessoa, né, ainda mais que, assim, em muitos adolescentes, a gente vê muita probiscuidade, né, ficando com um, com outro, com outro, com outro, e não tem aquela ideia de que, aonde ele tá introduzindo pênis, né, pode ter vírus e bactérias, e aí tem que estar atento, você tem que cuidar da sua saúde, seu corpo. É, na minha adolescência, a gente viu os nossos ídolos morrerem de HIV, então, Renato Russo, Pradi Mercury, é, Cazuza, né, hoje você não vê ninguém morrer de HIV, e aí, as campanhas, né, de, 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 de preservativo, você quase não vê, aquelas, as servistinhas, né, que a gente gostava de ver na adolescência, todas elas vinham falando do preservativo, hoje quase não vê, então, é importante, você só vê mais ou menos campanhas de, de, uso de preservativo, na, no Carnaval, então, tem que usar, tem que usar, tem que andar com ele, no sentido de, assim, tá com intenção, usa preservativo, e hoje meninas tem o preservativo feminino, acho que eu tenho até uma amostra aqui, ó, ó, ele vem nessa embalagenzinha aqui, né, essa embalagenzinha aqui, e aí ele é mais ou menos assim, ó, tá, esse aqui é o preservativo feminino, tá, você coloca no ato, no ato sexual, mas, fica até oito horas, né, você introduz, faz um oito assim, né, com essa borrachinha aqui no final, ó, faz um, aperta assim, coloca, né, empurra, e ela vai ficar do lado de fora da vagina, assim, aí o pênis penetra aqui, depois do ato sexual, tira, que é descartável, joga fora, né, camisinha masculina vocês conhecem, né, então, essa aqui é a feminina, ela vem em embalagens assim, vem,